Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve, ative o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre os seus envios que ainda não saíram da China e o que está acontecendo, o que você pode esperar, se isso é normal ou não, tem muita gente apavorada. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, apesar de a gente falar, tem vários vídeos aqui, inclusive tem dois vídeos aqui na descrição aqui. Pra você que é novo no canal, tem várias pessoas novas, então dá um confere, tem dois vídeos aqui falando sobre o que mudou na importação e uma parte também, algumas partes interessantes pra você ficar por dentro do que você precisa ficar sabendo na importação. E assim, esse vídeo aqui a gente vai tentar te atualizar. Eu vou colocar alguns prints ao longo desse vídeo aqui pra você saber se é real ou se não é real o que está acontecendo. Compras feitas no aniversário da AliExpress. Já foram enviadas? Já foram enviadas. Só que o processo funciona assim, a loja envia, só que a loja não tem uma transportadora. Quem vai mandar pra você em definitivo é a AliExpress. É avião da AliExpress. A AliExpress tem cinco aviões fazendo o transbordo, levando e trazendo, vamos dizer assim, trazendo da China pra cá. Então, beleza. Só que o que acontece? Com todo esse problema que está acontecendo na China lá, está demorando pra eles enviarem. Algumas cidades estão em lockdown e mais que isso, eles estão fazendo uma espécie de quarentena. Então assim, esse processo pode demorar alguns dias. Eu vou colocar alguns prints na tela pra você ter uma ideia e a gente vai debater um pouco sobre isso. Mas fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te dar algumas dicas pra você saber como acompanhar essa história. O aplicativo da AliExpress, ele tem ficado assim, meio que devendo. Você entra lá, olha e aí você meio que fica, tipo, não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Você entra lá e você vê isso aí que você tá vendo na tela. E você não entende o que tá acontecendo, o que que é isso. Tá onde? E aí, uma série de perguntas, uma série de perguntas assim, baseadas na descrição do que tá na AliExpress. E fica difícil de você entender qual é a situação, qual é o status. Você é novo na importação, qual é o status afinal? Ah, ele saiu, não saiu. Então assim, recomendo fortemente pra você que você use esse site que eu vou colocar na tela agora, que é o global.quenial.com. É um site que ele vai abrir uma telinha. Vou mostrar essa telinha pra você aí. Nesse quadradinho aí você vai colocar o seu rastreio do produto. Você vai copiar ele lá na AliExpress. Clica lá naquele copiar. Clica lá, copia. Vem aqui, dá um paste aí, copia aí. Cola nesse quadradinho. Acho que todo mundo sabe fazer essa parte. Clica em acompanhar lá. Ele vai mostrar pra você a situação atual. Ah, mas mostrou a mesma coisa que tá na AliExpress. Calma, jovem grafão. Tu não fica apavorado. Três pontinhos lá em cima, no navegador. Clica lá em cima e daí você vai ver a opção traduzir. E aí, clica em traduzir. Ele vai colocar em português e vai te mostrar um texto que você consiga entender. De forma que você consiga entender o que tá acontecendo. Se ele tá onde, o que tá acontecendo. Se já saiu, se não saiu. De forma que você não precisa ficar fazendo no chutômetro. Acho que isso é uma coisa legal. É uma coisa interessante. Principalmente pra quem é novo na importação. Que não entende muito o que tá acontecendo lá na AliExpress. E assim, infelizmente a gente tá passando por uma fase que a gente tem que ter uma certa paciência. Tá demorando mais o envio. Sim, infelizmente a gente tem que ter mais paciência. Algumas coisas estão mais demoradas. Principalmente os famigerados smartphones. Tem vendedor pedindo pra aumentar o prazo. Sim, daí de repente... Só pra você ter uma ideia. Normalmente o vendedor pede, por exemplo, 43 dias. Ah, o vendedor foi lá e me pediu 43 dias. Teve vendedor que pediu 15 dias e já pediu pra aumentar. Normal, tranquilo. Relaxa, fica de boa aqui assim. É super normal. O vendedor pediu 43 dias, daí ele pediu pra aumentar. Aí já não tá muito certo. Porque assim, 43 dias, quer dizer que ele tá esperando que ele vai passar dos 43 dias? Talvez não seja muito legal. Mas ele tem esse direito. A plataforma dá esse direito pra ele. E assim, normalmente quando o vendedor te pede um prazo, digamos esses prazos mais elásticos, 42, 43 dias. Eu peguei dois prazos mais elásticos. Um 42, que é normal. E um eu peguei 53 dias. Quando você pega esses prazos, normalmente, eles não acontecem. Normalmente, o vendedor coloca lá 42 dias. Aí você olha e fala, nossa, vou ter que esperar tudo isso. Aí passa 5, 7 dias. Claro que agora vai passar 15, 16, por causa de todo esse problema que a gente tá vivendo. Então, pode chegar perto dos 20. Não pra ser enviado. Mas assim, passa 3, 4, 7 dias, o seu item é enviado. Tranquilo. E aí o resto é os trâmites da Aliexpress. A pressa da Aliexpress, ela tem uma garantia de 90 dias pra que o produto chegue na sua mão. Então assim, isso é uma garantia dela. E assim, é de total interesse dela que você receba dentro desse prazo. Então ela não vai ficar segurando porque ela acha bonito. O vendedor já fez a parte dele. Ele foi, pegou o produto e enviou. Aí ele chega ou na Suécia, ou em Hong Kong, ou em Singapura, ou China, que é o CN. E aí a Aliexpress que tem que se movimentar pra fazer o envio. Então, feito tudo isso, a pressa é da Aliexpress. E aí você só já pega o seu código e coloca lá. Ah, mas eu coloquei o meu código da Como Não É Possível Rastrear. Enquanto o seu item não sair pra vir pro Brasil, ele não vai ser possível rastrear. Vai continuar. Ele precisa pelo menos chegar na pré-triagem pra vir pro Brasil pra poder saber se agora pode rastrear. É quando chega na pré-triagem vindo pro Brasil. Tipo assim, ele chega na pré-triagem, ó, tá entrando no Brasil. Aí sim é possível que você consiga rastrear. Antes disso, ele vai dar como não foi enviado ainda. Se você rastrear nos aplicativos aqui do Brasil, do Correio, ele vai dar a mesma notícia que você tá vendo. Tipo, ó, não foi enviado ainda. Então você vai continuar rastreando pela Aliexpress. Até que ele apareça em algum aplicativo aqui do Brasil. Apareceu, movimentou, seu item foi enviado. Nesse momento você vai lá, se for um L, por exemplo, que é um Prime, e coloca lá o CPF no Minhas Importações. A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando todo esse processo. Então nesse momento você vai lá e coloca. Se for um NL, um NX, um YL, esses códigos iniciais não precisa colocar porque ele vai entrar direto no Minhas Importações. Mas se for um L, um início L ou um início R, por exemplo, de rato, você vai ter que colocar manualmente lá no Minhas Importações o seu CPF. E caso você não coloque, tenha certeza. Principalmente agora que tá em época de operação padrão, a chance dele enroscar lá é muito maior. Então só pra não ter susto, não ter problema, já vai lá, coloca manualmente, já deixa tudo preparado. Hoje é quinta-feira, amanhã a gente ainda tem um vídeo de sexta, mas só lembrando, a gente tem uma live todos os domingos. Começa às 18 horas, vai até às 21 horas. Então já marca aí na sua agenda, domingo, 18 horas, participa com a gente aí. Tenho certeza que você vai gostar. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo! Vem comigo!